O que é esse cara? É dessa hack aqui Vamos experimentar Primeira vez que eu estou jogando Olha aí o mapa do Brasil Copacabana, Rio de Janeiro Primeira fase então Vamos lá Vamos aqui Sim, eu vou usar save state Se for muito difícil Muita gente Implica que vão usar save state Eita, nós Implica que vão usar save state Só que Ah, rapaz Aí eu já tive que Rapaz, isso daqui é difícil, hein? Olha só É, a pena já ajuda bastante Ajudava, né? Não Não, vou pegar essa pena Não vou sem a pena Mais de jeito nenhum Ah, você está de brincadeira Vamos lá Segura pra cima Para Para Uma coisa Fio do telefone Você não tem que se preocupar muito sobre eles Vamos ver Ah tá Não Não vou perder a pena Beleza Beleza Esses cocos são complicados Que será que tem ali Ah, outra pena Tá com a risca Pegar Ah, não fica na reserva? Então não adiantou muita coisa Ai, ai, ai Bom, já que não fica na reserva Eu não vou pegar de novo E chegando Vamos matar esse bicho aqui Difícil, hein, noco, velho Você está doido Ah, ele não tem o spinning Que complica, hein Não tem rodadinha também, cara Ô, louco Ai, você está de brincadeira comigo Cita, rapaz Não adianta nada Não tem a pena Não tem a rodadinha Acho que nem voava o osso Brincava um pouquinho Ah lá Vou ter que voltar Tem aqui o melo Que eu vou lhe usar Vamos ver o que tem aqui É Vou ter que pegar o tempo No jeito, né Vou ter que voltar Agora o que eu faço? O que eu faço aqui? Morro Nossa, muito difícil, cara Será que nem essa A gente vai conseguir passar, louco, velho? Ah, aqui dentro desse campo Deve ter alguma coisa Eu já estou perdido Não sei o que tem que fazer Ué Ele não cresceu Vem aqui, rogumelo Que quero de usar Uma vida aqui Bom, vou quebrar o P Para ver, né Ah, tá Ah, entendi Não esgoto Coloco Mas já é chefe Já Vamos lá Vamos lá Explode antes de bater nele Ah, acertei Uma Deixa eu dar um save aqui Duas Três Mais uma Mais uma Olha lá Olha lá, garoto Caltei o nome Parece que não vai dar Vamos lá Joga Joga a bomba Joga a bomba Quanto tem que dar? Tem que dar duzentos Para eu morrer? Tchau Tchau Capaz Tchau 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 Vamos lá, vamos lá Ah, está brincadeira O negócio tem que ser rápido Tem um bagulho esporte na tua mão Não, que lá já era Já era Está sendo difícil acertar ele agora É mais um Poxa, acertei umas 10 já, cara Ele não morre Olha, mais uma Mais uma Poxa, não morre Não vai dar tempo Morre, mundo É um diabo Em forma de rápido Esporte muito rápido Das bombinha Tchau. 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 Caraca. Acho que deu umas 15 paulados nele já e não morreu. 16 agora. Opa, saiu um negócio diferente ali. 17. Sete. Dezoito. Além da bomba estar muito rápido, ele também joga muito rápido. Aí uma bomba acaba batendo na outra spot. Dezenove. Vinte. Morreu. Ah, não morre mais. Isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Esse já era. Acertar umas duzentos que não vai morrer.